Música 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 Hoje é domingo, dia 10, janeiro de 2020 A imagem de São Sebastião está sendo conduzida até a comunidade Nacional da Câmara de Isabelês. E daí disso a festa do Padre São Sebastião. Música É que o São Sebastião vai pegar de São Paulo. Música 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 para quê? para pregar o reino de Deus Jesus dirigiu-se, portanto, a um lugar a Galileia o que é que ele propõe para nós? gostaria de destacar três coisas a primeira é que Jesus convida para a conversão convertei-vos é a primeira palavra que apareceu nesta narrativa do Evangelho Viva São Sebastião Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada resolveu ser um cristão E daquela escolha que fizera Ele nunca pensou em desistir Ainda que essa cruzasse o seu sangue Qual o preço por a Jesus seguir E um dia tá bom acontecer Qual o homem de Nazaré Por alguém que se fazia de amigo Atraindo numa manhã qualquer Viva São Sebastião Viva São Sebastião Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada Viva São Sebastião Viva São Sebastião E no meio daquela gente desumada Sim, a dança é passada, que vem a checa de ciência humana, que é o que você não precisa mais. Sim, a dança é passada, que vem a checa de ciência humana, que é o que você não precisa mais. Sim, a dança é passada, que vem a checa de ciência humana, 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 Amém. 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 E o pênal é câncer da carne e de almaорон한 Bíblia. Amém. 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 Ajuda a nossa luta contra a fome e a peste. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Ô Sebastião bendito, irmão dos pequeninos, ajuda em nossos jovens que andam sem destino. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Ô São Sebastião, depois do escravizado, livrai os oprimidos das mãos dos malvados. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Queremos te impedir, ô São Sebastião, interceder ao pai, bom inverno, prestigão. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Também pelo Brasil, fazemos oração, orienta seus líderes contra a corrupção. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. O mundo inteiro em prece, que sofre aflição, e grita por teu nome, ô São Sebastião. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Rogai, 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 rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Enfim, te agradecemos ao São Sebastião, as graças e as bênçãos que vêm de tuas mãos. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Rogai, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. E aí Que muitos conhecem o nome, são todos companheiros, aqueles que são vaqueiros, que na catinda se sombem. Deixe o rei, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós, que recorremos o nosso Glurco F E aí I, saudade, rei E assim traz o chapéu que ele usa e não se queixa Botando corda no gado, muitas vezes ele não deixa É uma peça que usa pra proteger a cabeça Luiz Arthur vai trazer uma peia Luiz Arthur traz a peia Vai seguindo o mesmo embalo Para apiar um boi ligeiro Dentro do mato fechado Depois chama o companheiro Depois do boi apiado Sandro Figueiredo vai trazer um capacete Oi gado Sandro traz o capacete Que da boiada é artista Muitas vezes puxando o gado A sua vida ele arrisca Mas de nada não se queixa Esse é o capacete Pra derrubar boi na pista Davi vai trazer um peitoral Davi traz o peitoral Dos coro dos animais Na pega de um boi ligeiro Aquele fenomenal Dentro do mato fechado Para não sair furado Fazer um trabalho legal Samuel vai trazer um perneira Samuel traz a perneira Que tá começando agora É um vaqueiro mirim Hoje o seu pai comemora Pois siga este embalo E montado num bom cavalo Não deixa o boi se embora E rei Obrigado a todo mundo De São Sebastião do Bozeiro De Sinti Regiões aí Eu vim aqui Meu amigo Roberto Locutor Foi quem me trouxe lá da cidade de Monteiro E Pra mim é uma honra muito grande É um prazer muito grande pra mim Tá aqui no meio de vocês Uma terra onde eu tenho muitos amigos Eu não vou citar nomes aqui Pra não cometer o pecado De esquecer de alguém Mas muitos aqui me conhecem Terra de vaqueiro bom de boi Terra onde eu já vim Festas de vaqueiro Então parabéns a vocês Aqui de São Sebastião do Bozeiro De Sinti Zizim E parabéns por estar aqui Assistindo também É a novena Hoje celebrada especialmente Pra o vaqueiro do campo Que tanto vim aí esquecido Que agora está sendo lembrado E aí Andei o sertão afora De perneira e de jivão Encontrando os companheiros E dando um grande abração Pois eu digo agora pois E eu quero que me perdoe Agora São Sebastião E eu Obrigadinho, obrigado a todos vocês Aplausos O Senhor é o Senhor Deus do Universo O céu e a terra Osana 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 Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosanã nas alturas, nas alturas. Hosanã, hosanã, hosanã nas alturas. Hosanã, hosanã, hosanã nas alturas. Na verdade, vós sois santos, ó Deus do Universo. Em tudo que criastes, proclamo o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidades. Embora for justiça, ó São Sebastião. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Que recorremos a vós. A família vos pede a sua proteção. Na luta contra as drogas que aflige essa nação. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Que recorremos a vós. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Que recorremos a vós. Ó São Sebastião, olhai para o Nordeste. Ajuda a nossa luta contra a fome e a peste. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Que recorremos a vós. Rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Que recorremos a vós. Rogai, 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 rogai a Deus por nós. Que recorremos a vós. Ó São Sebastião, que fosse escravizado. Livrai-nos, oprimido, das vós dos malvados. Rogai, rogai, rogai. 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 Rogai, rogai. Rogai, rogai. Rogai, rogai. Aplausos 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 Parabéns e muito obrigado Queremos agradecer também a presença de Júnior Que veio acompanhando o padre Nael Sulat Sumer Então o ônibus trouxe a nossa passageira Efeitos por esta Eucaristia Concedem-nos a Deus Que imitando a constância de São Sebastião Possamos merecer um dia o prêmio da nossa paciência Por Cristo nosso Senhor Feliz o que anda na lei do Senhor E segue o caminho que Deus lhe indicou Terá recompensa no reino dos céus Por tempo do amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue os seus mandamentos Aleluia Feliz Feliz quem se alegra em ser vio irmão Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou Verá maravilha em ser vio irmão Verá maravilha de Deus o Senhor Feliz quem se alegra em ser vio irmão Feliz o homem que ama o Senhor E segue os seus mandamentos Seu coração é repleto de amor Feliz quem se alegra em ser vio irmão E julia Feliz quem se alegra em ser vio irmão Feliz quem se alegra em ser Jesus Se inscreva no canal 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 E aí 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 Viva São Sebastião E aí 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 E aí